Tropa, chegamos agora aqui no posto pra dar uma lavada no carro. Ganhei, né, Jessy? Sim, a Marícia ganhou. Gente, do nada, eu botei uma gasolina, já ganhei, já te deu ali de presente. Falei, tá, pega, o negócio ficou estranho aqui. Mas é isso aí, galera, a gente tá esperando aqui a fila, a fila. O sol tá a 40 graus hoje aqui, né, na cidade, todo mundo morrendo. Eu não aguento mais esse sol. Fih, você tá em cabeça aí? Salve, rapaziada, tá começando mais um vlog aqui pro canal da Lari Andrade. Então já chega no like, tô aqui com a minha parceira, mas tá fazendo um teste de ciúmes. Porque assim, depois... E aí? Ela tá vindo? Galera, é o seguinte, pra onde o Christian vai, a menina tá atrás. Agora eu trouxe a Isa aqui do lado dele pra ver se ela vai vindo. Você acha que vai vindo? Ela tá fazendo um teste. Se ela vindo, ela vai revelar quem é a menina. Isso, ela bota a câmera na cara, dá os... E pergunta sobre confiança. Confiança é uma só. De verdade. Eu acho que ela não viu. Querendo não, a Lari já tá ali. Cadê a Lari? Ali? Não, ela já tá captando as ideias. Cadê a Lari? É mesmo? Ela já tá captando as ideias. Nossa. Vai lá e passar a visão. Olha lá, olha lá. Ela passou na visão. Não! Ela deve ter falado... Mano, a gente pegou no praga, mano. Não é, é que nem você, manão. Você é louco. Cris. Se arrumou uma coisa assim com você. A Lari é fofoqueira. Você viu? Já captou as ideias. Ela foi lá, deu um beijinho no Vini. Como que ele não quer nada. Já foi lá passar na visão. Ah, não. Eles só tão... Ela vai chegar assim. Ah, não. Eles só tão puxando um vlog e tal. Não tem nada demais. Não, relaxa. Gente, a gente pegou a fita agora. Eu falei, bicho, vamos ali pra ver. E aí a gente viu. A menina tá apaixonada pelo Christian. E aí, Cris, vai chegar nela? O mal disso é que ninguém pode provar do meu chá. Porque se provar, fica que nem a Isa. Mano, me respeita, mas... E aí, Isa? O que você acha do Christian? O que você acha do Christian? Mano, eu gostei dele de verdade. Mas não desse jeito aí que as outras meninas gostam. Porque você não provou. É, verdade. Mas quando você provar... Mas quando você também provar, é diferente. Ah, não. Eu já tô acostumada. Você é louco. Eu já provei de todas as formas. Não tem uma que eu não conheço ainda. Eu sei que eu sou pequenininha. Ah, não dá trabalho pra mim, não. Isso aí é o meu... Já não. Isso aqui é o meu frio. Isso aqui é o meu frio. E aí, Cris? Não, não sei o que você tá falando. O que você achou disso? A menina tá... Tá emocionada. Tá emocionada. Nada muda, troca. Nada muda. Tá emocionada já, gente. Querendo ou não, você tem uma vida maior. Onde é, Fih? Onde é? Maria Fifi? É, meu filho. Onde é? Onde é? Pera aí, para o vídeo aí. Não, para não. Não, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu falar. Ô, Jess, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Deixa eu falar. As meninas vêm, papapá, papai. Eu falei, mano, sou casada. Você não... Não, mas o que aconteceu? Eu falei, Cris? Chamei o Cristiano. Vamos ali pra ver. As meninas estavam atrás dele. A Lari e a outra doidinha. Aí eu e Cristiano vêm pra cá. Sua namorada com a outra menina lá. Aí a gente veio pra cá. Tadinha, a bichinha já se iludiu. Tem que ter dó. Não, aí a gente veio pra cá. A Lari vem aqui. Ô, Cristiano, você amassou a **** dela? Mano, olha aqui. Olha, olha. A Lari abraçou você, olhou pra ver o que ele tava fazendo e foi lá contar fofoca. Tipo assim, amor, assim. Tipo assim, ela chegou no céu, amor. Só pra ver e voltou pra lá. Ela foi lá, chegou lá na amiga e ela falou, não, amiga. Isso é a doido, é só vôo. Olha, tadinha, mano. Tem que ter dó dessa mina, porque ela tá iludida. Mano, meu mano. Não tem que terminar. Mano, eu não sei o que o Cris tem aí, véi. Ó, não se envolva comigo. Não, mas eu nunca vou me envolver com você. Tá vendo? É pra você não ficar assim. Tá ligado? Pra você não ficar assim. Tá ligado? É que nem droga. Não, mas pode ficar tranquilo, que eu, ó, tô vacinada. Ó, assim, ó. Se liga. A minha mina tá sendo o culpso da sua mina. Certo. Minha mina não. Então eu vou ser... Ih, corta. Dá um trabalho com cortes, amigão. E aí, com a boa? Bí, o que você dá de ideia pro Cris? Não. É que o Cris pegou ela, né? É isso que eu fico. Lógico que não. Não, gente. O Cris já pegou ela, mas você tomou ela, né? Eu nunca peguei, Cris. Vai, eu dei uns tapas na cara, né, Cris? Chegada. Diego, por que que você tá bom com assim? Por que que você tá bom com assim, Diego? Não tô bom. Agora você acordou. Agora eu acordou. Agora eu já acordou. Agora eu já acordou. Sei lá. Parecia que eu tava jogando pra um kawaii agora. Agora você acordou legal. Parecia que eu tava jogando pra um kawaii. E aí, acordou? Tá bem? Voltou. Ah, tá bem. Agora eu fiquei de boa. Tá tranquilo, tá tranquilo então. E aí, Isa? O que que você acha dessa menina emocionada aí? Ah, gente. Comigo ela não fez nada, então. Deixa eu falar. Isa, fala sobre a minha pegada. O que que eu fiz com você? Pegada bruta, pegada bruta. Eita, só soco na costela, soco na nuca, esquece. Ô Cris, para o sapo lá, quer ser? Não, eu quero ver. Pera aí, pera aí. Ô Cris, o dedo quer um beijo. Cris, vem cá, vem cá. Você quer um beijo? Vem cá. Vem cá. Ele quer beijar ela. É agora. Eu quero ver. Ah, não, não. Lávia. Ele quer ver você beijando ela. Eu não quero. Aí, ó, vai lá, vai lá. Irmão, você quer dar um selinho nela? Por mim. Caramba, moleque. Só um selinho, só um selinho. Pera aqui, pera aqui, pera aqui, meu jeque. Vai lá. Vai, vai, vai. Você está desperando. Você tem que ter atitude, meu mano. É, ô, ô. Bom, então faz assim, ó. Se você fazer eu arrepiar, ela te dá um selinho. Olha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos brincar de para ou ímpar. Se eu perder, você dá um tapa na cara do Diego. E se eu ganhar, você não é um selinho nela. Oxe, mas o que eu derravei com esse vídeo? Tá, vai. Ipa, eu sou ímpar. Você é ímpar. Um, dois, três e ganhei. Eu sempre ganho. Todo mundo já me conhece nessa brincadeira. Eu roubo, família. Aqui, Cris, vai. Vai, Aliette. Três, dois, um. Nem pegou na câmera. Nem pegou. Não pegou na câmera. Não. O bagulho é claro. Você está ligado que você beijou de lado. Não. Já foi, já foi. Vai, vem, vem, vem. Eita. Eita. Não pegou na câmera direito. Vai, Aliette. Faz o certo. Três, dois, um e... Tô louco, velho. Botou barragaçada. Aqui, velho. Aqui, eu vou jogar. Ele falou que você botou a mina. Você botou a mina. Ó, quando você for apostar comigo... Olha aqui, olha aqui. Diego falou que você é a cunhada dele. Diego? Eu não, tá louco. É daqui, ó. Vinícius, aqui, ó. É daqui, ó. Vinícius. É o filho da régua. É o filho da régua. Rapaziada, quem você for apostar comigo, não aposta. É que eu garantia esse cara aí. Corra, corra. Não dá garrafa aí. Não dá garrafa aí. Não dá garrafa aí. Não dá garrafa aí. Entendeu? 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 Acontece, 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 hein? Ele falou que você falasse isso e ele ia dar o garrafa na sua cara. Vai deixar o cara pra você dizer. Pera aí, Nandão. O Crisinha tem uma vida com ela. Ele tem uma irmã também. Eu tenho. Eu sou filho da Rônica. Ô, e a irmã dele, ó. Não tem. Ô, brother. É a irmã dele, ó. A irmã dele é gostosa, hein? Eu duvido. Eu duvido. Duvido, senhor. Eu duvido. Eu duvido. Não. Não? Não. Você quer apostar comigo? Que nem tão. Aposta, pega na minha mão. Aposta. Pega pra mim. Eu vou fazendo isso. Dá tempo de existir. Não, você vai arrumar esse dinheiro. Aperta na minha mão de novo. Aperta na minha mão de novo. Não, você vai arrumar esse dinheiro. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho.